Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa tem interesse em mim? Você vai pensar em alguém e vamos descobrir se essa pessoa tem interesse em você, tá bom pessoal? Canal Enigma do Oriente Lembrando, se a tiragem não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Bom, gratidão a todo mundo que está participando aí, deixando seus comentários, compartilhando o vídeo, indicando o canal Gratidão pelos elogios aí, muito legal aí que vocês estão participando do canal Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, coloquem ele em grupo de WhatsApp, em grupo de Facebook Faça o que você achar melhor, tá bom pessoal? E também, também, deixe no comentário quem quer que o nosso canal passe a ter live, ok? Deixa lá no comentário Tem poucos comentários, né? Quando tiver mais comentários eu vou e vou fazer a live É só você participar Deixar a sua opinião no canal Que é muito importante, tá bom? Desejo a vocês que o universo traga paz, prosperidade, amor e saúde para todos Bom, opção 3, opção 2 e a opção número 1 Pedra branca, pedra azul e a pedra marrom Vamos ver pessoal Se essa pessoa tem interesse em você Lembrando, quem não está conseguindo ver as pedras Por algum motivo, não sei qual, mas por algum motivo Se baseia pelo número, ok? 1, 2 ou 3 Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 E vamos na opção número 1 A pedrinha marrom Se essa pessoa tem interesse em você Mentaliza a pessoa que você quer saber A pessoa que você tem curiosidade de saber se essa pessoa tem interesse em você Vamos descobrir? Isso vale para pessoas que nunca tiveram nada Para pessoas que já tiveram alguma coisa Se essa pessoa ainda tem interesse Se encaixa a sua realidade, tá bom? Bom, veja bem Para quem escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa tem interesse em você Gente Essa pessoa é uma pessoa Que ela está no racional É uma pessoa que ela está fria com ela mesma Entendeu? E essa pessoa quer dar uma grande virada na vida dela Alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa Que essa pessoa está sofrendo Essa pessoa não está bem, tá? Está passando por uma fase ruim, tá? Essa pessoa é uma pessoa Que nesse exato momento Ela tem bastante dúvidas, tá? Se tem interesse em você ou não Ela não sabe Por quê? Porque ela está com sofrimento Então realmente Uma pessoa quando está com total sofrimento Não tem como Saber realmente o que está querendo Porque ela está se sentindo derrotada Tem arrependimentos aqui É uma energia muito ruim Aqui, para a maioria das pessoas Foi uma finalização Que houve um rompimento Um bloqueio Muitos não estão nem se falando aqui, tá bom? Quem escolheu essa opção número 1 aqui Essa pessoa Se ela tem interesse em você, gente Ela tem interesse? Tem! Só que o momento não é favorável, tá? Essa pessoa é uma pessoa que Ela não sabe como vai agir Tem sentimento por você Gosta de você, tá? Tem interesse? Tem interesse Só que o momento não é nada favorável Essa pessoa realmente não consegue fazer nada Porque ela está totalmente parada Alguma coisa aconteceu inesperadamente Um término Um bloqueio Uma discussão Alguma coisa muito forte aconteceu aí, tá? Onde essa pessoa Caiu em total destruição, né? Essa pessoa não está bem E ela vai ter que reconstruir tudo de novo Provavelmente pode ter acontecido Briga para algumas pessoas Uma mudança brusca aconteceu aqui Separação, divórcio Aconteceu alguma coisa ruim, tá? É necessário que tenha um tempo Para que essa pessoa possa se recuperar, tá bom? Interesse, sentimentos tem Mas Essa pessoa realmente Por enquanto não vai fazer nada Essa pessoa Ela vai sim Esperar um pouco Para mandar mensagem Para você Vai mandar algum tipo de notícia Ela é uma pessoa Um pouco imatura, tá? Essa pessoa é um pouco imatura E vejo aqui Que essa pessoa Se afastou de você Pela mente Tem sentimentos, tá gente? Se tem sentimentos Há interesse Só que essa pessoa Essa pessoa não vai agir Porque ela está mal Está querendo Realmente Está querendo E precisa de um tempo Para ela, tá gente? Para ela poder tentar Achar um caminho sólido Onde ela consiga realmente Montar uma estrutura de novo Que sem estrutura Ela não vai poder te dar Nenhuma estrutura, né? Se ela não ficar bem com ela mesma Como é que ela vai Te ofertar alguma coisa? Mas lembrando Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qual que é feitiço Qual que é trabalho Opção 2 A pedrinha azul Se essa pessoa Tem interesse em você Ou ainda tem interesse em você Para quem já teve alguma coisa, tá? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Esse é o canal que mais cresce Compartilha esse vídeo Marque seus amigos Diga o bairro A cidade O estado O país Que você está falando Igor Silva Essa pessoa Ainda tem interesse em mim? Gente Essa pessoa Está com a energia do diabo, tá? A energia da sombra Essa pessoa Tem muito apego em você Tem interesse em você? Tem É uma coisa Que é quase uma obsessão Essa pessoa Pensa muito em você Você não sai da mente dela, tá? Essa pessoa No momento Provavelmente Aqui pra muitos Houve brigas também Essa pessoa Essa pessoa Está cheia de barreira Está em conflito com ela mesma Está levando a vida dela De uma forma errada Mesmo tendo interesse Ela sabe que tem que corrigir alguma coisa, tá gente? Enquanto ela não fizer essa correção Ela não consegue trazer um equilíbrio pra você, tá bom? Tem muitos sentimentos, tá? Mas é uma pessoa que Ela precisa de mais clareza na vida dela e honestidade, tá bom? Essa pessoa Eu vejo Que essa pessoa Está sofrendo Essa pessoa está com medo Está se sentindo derrotada, tá bom, gente? Ela se sente sozinha E está com uma carga negativa muito ruim E por isso Ela fica parada Essa pessoa não faz nada Essa pessoa Ela Ela precisa se recuperar Pra poder realmente Está muito parecido com um, gente Ela precisa se recuperar Pra poder tomar algum tipo de decisão Por quê? Falta clareza pra ela Essa pessoa está muito parada Ela está se sentindo sacrificada, tá? Assim que ela sair desse Desse estágio de paradeio De sacrifício Eu vejo que essa pessoa Ela vai conseguir dar uma mudança na vida dela Positiva Mas no momento Essa pessoa está fugindo de envolvimento Não quer saber de ninguém Está sofrendo Prefere ficar sozinha no momento, tá? Essa pessoa, como eu falei Ela tem que se recuperar Só que ela tenta tirar você da cabeça dela E não consegue Tem interesse? Tem Só que ela está sofrendo aí Muitos aqui brigaram Estão separados, tá? Mas essa pessoa no momento Ela está fugindo de relacionamento Mesmo tendo sentimentos por você Que ela tem sentimentos, tá? Os sentimentos aqui é real Só que no momento Ela prefere ficar afastada, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Atendendo pedidos de algumas inscritas do canal Aí, gente Tem uma promoção Apenas de 5 perguntas Um valor simbólico Que qualquer pessoa pode fazer, tá? É mais pra orientar vocês mesmos Só mais informação pelo WhatsApp Opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa Ainda tem interesse em você Ou tem Desculpa, gente Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa ainda tem interesse Pra quem nunca teve Se essa pessoa tem interesse em você Mentaliza a pessoa E vamos descobrir Gente, essa pessoa aqui Ela tem muito interesse em você Essa pessoa quer um compromisso com você Pra quem nunca teve nada Ela quer um compromisso Pra quem já teve Ela quer uma reconciliação Essa pessoa tem interesse E tem também amor por você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem você Tem um sentimento muito forte por você, tá? E essa pessoa É uma pessoa que eu vejo ela Querendo se envolver cada vez mais com você E já faz planejamentos Essa pessoa vibra muito Com a razão do equilíbrio, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela é muito Muito responsável Muito inteligente Muito honesta, tá? E essa pessoa, ela vai sim Lutar por você Eu vejo aqui que essa pessoa Tá com uma energia maravilhosa De sucesso, de estabilidade E de transformação Eu vejo um novo ciclo iniciando Pra quem já teve alguma coisa Pra quem nunca teve nada Eu vejo um ciclo se iniciando Um ciclo maravilhoso com essa pessoa, tá? Movimentação muito favorável O destino está ajudando vocês A ficarem juntos Essa pessoa tem um fogo muito grande por você Tem paixão Vai tomar iniciativa Tem muito desejo E tem muito apego Excelente essa tiragem número 3 Respondendo aqui pra vocês Tem interesse total em vocês Parabéns Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Gratidão a todas vocês, Corujetes E aí Obrigado.